Música Ministra da Finança, o subministério IDEC-IDEC tem que diminuir funcionário também o orçamento LATO, atocê-lo o salário no vencimento do fulano dezembro. E a jornada orçamental tem a reunir o anulado em Lima, o Ministério da Finanças, a revisão do orçamento, tem a reunir o anulado em Lima, e o salário no vencimento é suficiente para ser o funcionário público no contratar o Cira do fulano dezembro, também o Ministério do Balão e o funcionário Baracliu. Também o Ministro da Finanças avisa cada Ministério a diminuir funcionário Cira, e o Ministério IDEC-IDEC tem que ser o orçamento suficiente até dezembro para ser o funcionário. o Ministério da Finanças avisa de se atenderem o fulano dezembro para ser o funcionário Cira do Balão e o conhecimento do Náutico . a gente aumenta a pessoa, o número pessoal que tem que ter cuidado, e isso não é atribuído a atenção para a gente. O Ministério do Negócio Estrangeiro mostra o negativo de salário e o vice-primeiro-ministro nos assuntos sociais não é negativo para a gente. Não é política do Ministério de Finanças que tem que assegurar que se o Itacara continua a despesa, o orçamento não é suficiente no fulano dezembro. Baseia para o resultado diagnóstico que a Comissão de Função Pública se dá que o controle de funcionários públicos também e o sistema de função pública resiste a funcionários que estão sendo recém-rido mas com acesso ao salário o Rio-Lima Manolo Ressin. De dados total funcionário público e o Timor-Leste é muito o Rio-Toronulo Ressinem composto se funcionário permanente no funcionário a gente de administração. Além de o funcionário público o BESIC o Rio-Rua Nulo uma clarecista e o sistema a Comissão de Função Pública vai ter acesso ao salário mensal. E a proposta do orçamento geral do Estado tinha o Rio-Rua Manolo Ressinat o governo aloca o BESIC toco em Lima para a categoria salário no vencimento. Emerenciana Martins Dilma Suzete Giamen